Elias Mockbell Ela manda perguntar por que estou bebendo Eu vou nem responder por que A minha vida é essa Bebendo sem ter pressa Sofrendo por você Amo você bebê A minha vida é essa Bebendo sem ter pressa Sofrendo por você Amo você bebê Música Tudo da minha vida Ela sabe lá Minha melhor amiga que vai lhe contar Ela manda perguntar por que estou bebendo Eu vou nem responder por que A minha vida é essa Bebendo sem ter pressa Sofrendo por você Sofrendo por você Amo você bebê A minha vida é essa Bebendo sem ter pressa Sofrendo por você Amo você bebê Música Sucesso do Imperador Não dá pra acreditar Não consigo entender como te perdi Se casou com outro Pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho O seu vizinho me falou Eu vou vender meu cargo e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver D.K. Atualizações O seu vizinho me falou E você como estar agora Não tá bem Tudo bem Eu entendo você Meu amor continua um beijo Eu vou vender meu cargo e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu cargo e comprar uma casa nova no bar da esquina Uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Aquele abraço do Imperador Agora vem me ver Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor D.K. Atualizações. O moral da mídia Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor, amor, amor Agora é só o amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Agora é só o amor Estou te amando Estou te amando Estou te amando Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Estou te amando Estou te amando Agora eu me vejo tão arrependido Por que eu fui deixar você ir embora daqui? Viver aqui sem ela eu sofro todo dia A solidão me maltrata e ela longe de mim Não, não, não quero mais pensar naquele dia que ela me deixou Voltei atrás, quando eu vi foi tarde demais Não, não, não quero mais lembrar daquele dia que ela me deixou Voltei atrás, eu retiro o que eu falei, amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e casar com você Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você lindava, amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e ter o maior prazer Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você lindava, amor Chama o imperador Ela já estava nos braços de outro Nem percebi, foi tarde demais Quando eu acordei Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e ter o maior prazer Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você lindava, amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e casar com você Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você lindava, amor Meu amor Chama o imperador Se é pra falar de amor Chama o imperador Vai Pare de pegar no meu pé Você tinha meu coração Você me mandou embora Sem motivo agora Quer o meu perdão Procure outro para perdoar você Você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo Você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo Você tá sofrendo BK atualizações Eu tô no bar bebendo Você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo E você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo Chama que o imperador chegou Eu tô no bar bebendo Procure outro para perdoar você Cê vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo Chama que o imperador chegou Eu tô no bar bebendo E você tá solto Eu tô no bar bebendo Chama que vá Cê é pra falar de amor Chama o imperador Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e ele chama você Ele chama seu nome de noite e de dia Pra te descompassar numa arritmia D.K. Atualizações Coração não consegue entender Ele grita seu nome e ele chama Ele chama seu nome de noite e de dia Pra te descompassar numa arritmia Tamo junto aí Tamo junto aí, tamo junto Chama o imperador Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau MR Produções A marca do sucesso Fala que já me esqueceu Eu sei que é mentira Só pra disfarçar Dá pra ver no seu olhar A falta que eu tô fazendo A falta que eu tô fazendo pra você Já estou morando na rua Por mais de uma semana sem notícia sua Agora estou pagando o preço Mudar de endereço não vai me ajudar Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de endereço Tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de endereço Tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua D.K. Atualizações O moral da mídia Aqui a minha guitarra chora Bora, beija aí, parceiro Chama o imperador Já estou morando na rua Tem mais de uma semana sem notícia sua Agora estou pagando o preço Agora estou pagando o preço Mudar de endereço não vai me ajudar Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de endereço Tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Deixa eu te contar toda a verdade da história Meu coração é que sente sua falta agora Mudei de endereço Tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Se é pra falar de amor Chama o imperador Hoje no mundo sei que se beija bem Eu sei Ontem a noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Oh, yes Esse perfume foi o que te deu E nem precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo está quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh, amigo O que falha é que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh, amigo O que falha é que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo D.K. Atualizações O moral da mídia Hoje no mundo sei que se beija bem Eu sei Ontem a noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Oh, yes Esse perfume foi o que te deu E nem precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo está quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh, amigo O que falha é que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh, amigo O que falha é que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Tá deitada comigo Tá deitada comigo Chama que o imperador chegou MR Produções A marca do sucesso Falou na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Só existe amor para você Com aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz te amar demais e não tive tempo pra mim Quebrei a cara Quebrei a cara Só fiz te amar demais e não tive tempo pra mim Pegue sua mala Pegue sua mala E caia fora Falo na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento A que só existe amor para você A que só existe amor para você Aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz te amar demais e não tive tempo pra mim Quebrei a cara Quebrei a cara Quebrei a cara Só fiz te amar demais e não tive tempo pra mim Pegue sua mala E caia fora Só fiz te amar demais e não tive tempo pra mim Quebrei a cara Pegue sua mala E caia fora Chamo o imperador Chamo o imperador Chamo o imperador Sucesso Novo do Imperador Chama que o Imperador chegou Agora quem tá só sou eu Sem ninguém pra me amar Meu coração tranqui Joguei a chave fora Agora quem tá só sou eu Final de semana está aí Como vou seguir Sem ter você aqui Cada dia vou seguindo a minha vida Pelo beco estreito e não vejo saída Confesso em compreender É tão estranho Fica aqui Nesta solidão Tranquei a porta do meu coração Cê foi embora e eu não vi Acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor D.K. Atualizações D.K. Atualizações O moral da mídia Agora quem tá só sou eu Final de semana está aí Como vou seguir Como vou seguir Sem ter Você foi embora e eu não vi Acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor T.K. Atualizações Chama o imperador Se depender de mim, você não vai ficar só Eu vou te amar nessa vida e outro mundo ao redor Você não vai mais chorar, chorar por falta de amar Eu vou te dar amor, meu amor, nosso amor Paga tudo aí, vem morar comigo Paga tudo aí, vem morar comigo Agora estou completo amando você Prepare nossa bebida pra gente beber Amanhecer com amor, a gente fazendo amor Meu amor, nosso amor Agora estou completo amando você Prepare nossa bebida pra gente beber Amanhecer com amor, chamar o imperador Meu amor, nosso amor Se depender de mim, você não vai ficar só Eu vou te amar nessa vida e outro mundo ao redor Você não vai mais chorar, chorar por falta de amar Eu vou te dar amor, meu amor, nosso amor Paga tudo aí, vem morar comigo Larga tudo aí, vem morar comigo Larga tudo aí, vem morar comigo Larga tudo aí, vem morar comigo Agora estou completo amando você Prepare nossa bebida pra gente beber Amanhecer com amor, a gente fazendo amor Meu amor, meu amor, meu amor Agora estou completo amando você Prepare nossa bebida pra gente beber Amanhecer com amor, chamar o imperador Meu amor, nosso amor, nosso amor Meu amor, meu amor, meu amor D.K. atualizações, o moral da mídia E quando ela foi embora Naquela hora o meu coração ficou paralisado E agora que acabou os planos Não tem mais beijo da porta pra fora Eu estou chorando Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão é o meu coração Não me abandone Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão é o meu coração Não me abandone E quando ela foi embora Naquela hora o meu coração ficou paralisado E agora que acabou os planos E agora que acabou os planos Não tem mais beijo da porta pra fora Eu estou chorando Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Que fala o seu nome Sua melhor versão é o meu coração Não me abandone Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão é o meu coração Não, não me abandone Não, não me abandone Enquanto a chuva vai caindo Eu lembro de você sorrindo Na varanda desta casa Eu lembro o teu sorriso Eu sinto a falta de você Passo frio na madrugada Meu coração chora eu pensando Nos momentos que eu tive Te abraçando loucamente Eu sinto a falta de você Um casal de dois namorados Vivendo intensamente Um casal de dois namorados Pra sempre será o meu amor Meu amor D.K. Atualizações O moral da mídia Quanta chuva vai caindo Eu lembro de você sorrindo Na varanda desta casa Eu lembro o teu sorriso Eu sinto a falta de você Passo frio na madrugada Meu coração chora eu pensando Nos momentos que eu tive Te abraçando loucamente Eu sinto a falta de você Um casal de dois namorados Vivendo intensamente Um casal de dois namorados Pra sempre será o meu amor Meu amor Chamo Imperador Chamo Imperador Música 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 Música